Eu tô muito feliz que eu consegui conversar com ele, ele gostou da ideia, tá ligado? Agora minha mão não fala de teleme. Tá literalmente, foi, literalmente aconteceu do jeito que eu queria, do jeito que eu imaginei. É muito bom ter coragem de conversar, tá ligado? E aí? O que? Então... Então o que? Nossa, eu tô meio, sei lá... O pessoal fala assim, ah, o China, ah, não quero ficar com o China não, sei lá... Não, vai, China cê é foda pra caramba, cê é foda pra caramba, tá ligado? Tanto que, é, foi o que o Levi falou, tá ligado? Se não der certo, cê também vai vir pra cá. Então assim, ele tá confiando em ti, tá ligado? E ele vê potencial em ti, igual viu em mim, então assim, cê... Não, não, na verdade ele não foi isso que ele falou. Ele falou, se não acontecer nada, vai fechar e acabou. Não, ele falou. Se dá, se dá é bom, aí ele vai levar eu pra lá... É, então... E aí eu boto outra pessoa pra continuar aqui. É, exatamente, exatamente. E assim, só depende de vocês, tá ligado? Isso é foda pra caramba, então... Véi... Se os moleque, se os moleque... O quê? Eles vão abraçar a causa. Então, se os moleque não abraçar a causa, cê já, tá ligado? Já faz o que tem que fazer. É, já dá o papo, porque assim, é... Tá ligado? A primeira coisa que eu cheguei aqui, eu falei assim, ó... Amanhã eu tenho que acordar primeiro e dar um tiro no Paulo. Nossa senhora. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, como vê. Fala, minha família. Tô louco. Véi, eu tô muito feliz, mano. Eu tomei coragem, falei com ele. Tá ligado? Eu falei com ele. E ele gostou demais da ideia. E toma aí, né? GG Estufa, GG BDL. O que eu falei é porque a Estufa aqui, eu citei alguns nomes. E ele gostou de, tipo assim, ele mudou a proposta. Então, ele mudou. Ele falou uma coisa de mim, é que ele pode responder no método. É, porque eu citei você em uma das pessoas que... Que merece continuar, tá ligado? Você foi uma das pessoas que eu citei. Então, ele falou assim, ué, a pastora tá aí? Daí foi, é... Daí ele falou aí, esse bagulho do metrô, lá vem aí, coisa e tal. É... Então, assim, é. Mas, enfim... É... Enfim... Ele... Véi, ele gostou da ideia, tá ligado? Então, assim, véi, façam por merecer, pelo amor de Deus. Façam esse bagulho girar. Eu vou... Eu também vou ficar de olho. Agora, não vai ser ele que vai ficar aqui... E a frente sou eu que vou ficar, então... Qualquer coisa que você estiver pra falar, fala comigo, que eu resolvo. Fechou? Com quem eu deixei a outra chave? E basicamente é isso. Agora eu tô à frente daqui. No caso... Em relação a... A coisas pra resolver com ele, tá ligado? Eu que vou resolver. Ô, mãe. É igual eu tava falando aqui, a gente tava todo mundo conversando. Agora, literalmente, a gente tem que focar mais do que antes. Pra caralho. Realmente. Tanto que você tem 30 dias... É, você tem 30 dias pra fazer o bagulho virar. E mostra resultado. E assim, é a oportunidade do caralho. Mano, foca na droga, rapaziada. Eu sei que tirar é bom. Eu quero muito trocar tiro. Mas vamos focar na droga. Pelo amor de Deus. Deixa eu deixar um negócio. Não, eu não consigo. Mesmo que eu tenha atualização, eu não consigo gerenciar. Mas é protesto. Mas eu não consigo, não. Mesmo com coisa. Eu não consigo gerenciar. Tem que atualizar, inclusive, isso. Do jeito que não é coisa. Então, vai. Olha, eu vou passar a cal pra vocês. Tá ligado? Vou mostrar. Eu vou passar a cal pra vocês. Quando eu tava embaixo. A meta. Minha meta era, literalmente, só de droga. E eu não era eu que vendia, não. Tá ligado? Eu passava pros outros da pista venderem. Então, assim, véi. Só uma pessoa. Se você passar 50 drogas na mão de uma pessoa. Você já tem 20 mil limpos. Se você passar na mão de 4 pessoas. Você já tem 160 mil limpos. Você já entregou sua meta. Tá ligado? Então, assim. Não é difícil. Entendeu? Então, assim, véi. Foca na droga. Porque dá dinheiro. Ah, droga não dá dinheiro. Dá dinheiro sim. É só você focar. Não vende no valor abaixo da pessoa. Então, assim. É só você focar. Tá ligado? Véi. Você achar 4 pessoas. Você já tem. Em um dia. Você já consegue 160 mil. Meu carro. Eu só comprei com o dinheiro dessas pessoas. Que eu achei. Tá ligado? Que eles me passavam. Eu limpava. Dava o dinheiro pra eles limpo. E eles me entregavam o dinheiro sujo. Tá ligado? Então, assim. Tem muita gente nova. Tem muita gente nova. É. Tem muita gente nova. Tem muita gente nova. Tá ligado? Eu vendi 50 pacotinhos. Eu tenho uma ideia muito foda pra esse mês. Tchau pra vocês. Tchau, Xenia. Tchau, Xenia. Fala a ideia primeiro. É. Seguinte. Esse mês. Como a gente tá literalmente nesse mês pra fazer acontecer. O que a gente pode fazer? Mano. Todo e qualquer tipo que a gente fizer com a droga. Pelo menos esse mês. A gente traz tudo pra família. Tá ligado? Por quê? Nesse mês. Nesse dinheiro. A gente lava pra gente. E comprar. Fazer. Festilizante. Olá pra elas. Era o foco demais. Como assim, velho? Dá o dinheiro do Levi. E mano. Até o francês falou no chat. Quem que é francês? Mano. Tô sem dinheiro. Tô sem dinheiro. Pô. A gente vai lavar. Vamos mandar. Nem que seja 20 mil pra cada. Tá ligado? Pra gente pelo menos comprar. Pô. Faltou dinheiro pra. O China ou eu não tiver. Ele vai fazer o registro deles na estufa. Não tem como. Eu não consigo. Deixa eu só ouvir eles aqui que eu tento, velho. Saindo no meio da conversa é foda. Você não vai vender arma com a Atai? Vou, velho. É que eu vim pegar meu carro. Só que eu não vou sair aqui sem falar com eles. Tá ligado? Eu tenho que falar. Eu tenho que autorizar. Calma. O Levi me deixou a pada aqui também. Tá ligado? Então calma que eu faço uma coisa de cada vez. Vocês eram staff. Sério? Caralho. Que foda, velho. Atai já foi. Não, mas eu vou ligar pra ela daqui a pouco. Relaxa. Fica tranquilo. Todo seu tempo, velho. Não é o fim do mundo, não. Calma. Eu tô com os nomes. Sim, ele era. Que foda, velho. Eu não sabia. Eu vou passar pra mim. Do francês. Eu vou passar pra você também, Tina. E aí já passa também os que precisa tirar, por favor. O que ele falou? Calma, chatitão, velho. Calma, velho. Eu vou fazer as coisas. Eu te respondi. Eu vi, eu vi, eu vi. Mas agora já foi, né? Tá. Aí é foda, né? Então, assim, velho. Então, assim, velho. Foca na droga porque o produto, assim, entre aspas, né? O produto de vocês é droga. Vocês têm que valorizar o produto de vocês, tá ligado? Então, ah, não tenho tempo pra fazer meta, velho. A droga, se você entregar 50 drogas na mão de 4 pessoas, você já tem sua meta pronta. Então, você pode ter sua meta feita por outras pessoas. Era o que eu fazia. Então, assim, não tem desculpa de não entregar a meta. É só você procurar 4 pessoas, você já entrega a meta da sua semana, tá ligado? Então, faz os bagulhos acontecerem, foca. Porque, como eu disse, a oportunidade chega. Tanto que eu tô aqui de exemplo, tá ligado? Então, assim, velho. Se esforça, mano. Agora é a hora. Literalmente, é tudo ou nada. É a hora de vocês mostrar que vocês conseguem, tá ligado? Então, é literalmente a hora. É tudo ou nada. Ou vocês têm tudo ou vocês não têm nada. Então, se vocês não focar agora, é pro caralho, tá ligado? É que quem sai perdendo é vocês. Então... Cópia? É da chave. Tá. Hoje tem cópia da chave agora? Não, é porque tinha... É porque eu perdi uma vez e aí eu fiquei com duas, entendeu? Porque tava no baú, mas aí... Lembra que o baú tava trancado. Ah, não. Ih, funciona? Não, né? Funcionou. Funcionou? Uhum. Ó, louco. Foda. É isso. Então, vai. É... Basicamente é isso. Eu ainda vou estar presente por aí. Quando vocês precisarem de mim, vocês me liguem. E... Quando vocês também precisarem do Levi, como ele falou, é... Agora eu tô à par daqui, tá ligado? Então, se vocês precisarem falar com ele, vocês me falam. Você vai continuar no grupo depois? Vai, né? Com certeza, que agora eu tô supervisionando. Ele deixou isso pra mim. Então, agora eu tô supervisionando vocês. E basicamente é isso, tá ligado? Então... Eu acho uma... É, não. Vai lá, China. Vai descansar. Gente, eu vou... Tem que ir mesmo, tá? Depois vocês me passam, por favor. Vai lá, China. Ni hao, ni hao. Boa noite, mulher. Boa noite. Boa noite. E obrigado por ficar aí... China, deixa o carro comigo pra eu vender droga. Porque é isso, China. Você é foda pra caralho. Porque o meu carro foi pro caralho. Tô sem dinheiro pra pagar. Véi, inclusive... Inclusive... Ah, deixa eu... Pode ser... Deixa eu sair. Inclusive, véi... O China... Escutem ele, mano. Ele tem voz pra caralho. Ele entende das coisas. Ele tem experiência. Então, assim... Sim. Ele vai ser um ótimo líder, creio eu. Então, escutem ele. Escutem o que ele tem pra falar. Ele me disse que ele meio que tá... Com... Recioso de vocês não terem gostado dele. Ter ficado como o 01. Só que ele tem experiência do caralho. Então, assim... Véi... Escutem ele, tá ligado? Não... Respeitem ele também, tá ligado? Que ele é o 01 de vocês. Então, tenham respeito. E... Creio que o 02 é o Toliso, né? Eu. Coisa boa. Então, assim... Também escutem o 02. O 02 de vocês. E... Os cargos não tão aí de feixe, tá ligado? É pra ter... Não é pra, tipo assim... Ah... A hierarquia não é um bagulho que... É pra subir a cabeça e coisa e tal. É mais pra ter organização, tá ligado? Então, assim... Se o 01 de vocês ou o 02 falar... Vocês escutem, mano. Por favor. Se eles pedirem alguma coisa, escutem. Também. Eu quero que isso aqui dá certo, tá ligado? Isso aqui também era meu sonho. Eu ver fluindo. E eu quero muito ver vocês crescendo. Então, assim, véi. Tô muito feliz de... Ah, daí eu vou ter continuado. Então, façam acontecer. Porque vocês têm potencial pra isso. E essa é a hora de vocês mostrarem esse potencial, tá ligado? Então, basicamente é isso. E agora eu vou pros meus corre. Porque agora eu tenho novas coisas. E eu... Inclusive, eu já vim aqui pegar. Que agora... Os metais e os bagulhos eu já vou passar a mão. Fechou? Mãe, inclusive essa semana teve meta entregue? Como é que foi? Não teve meta entregue. Vocês vão ter que entregar. Ei, eu entreguei. Não, meta entregue... Não, então... É, então... Não, não... É tipo assim... Metade entregou, metade não. A pastora entregou. O Ney entregou. O Viti entregou. Você tá com esse dinheiro aí? Não, eu passei pro Levi. Que tava faltando. Usou um milhão. Então, não tem mais nenhum dinheiro no caixa. Eu entreguei pro Levi. Tá. Inclusive, eu passei um milhão da semana retrasada. Tem um milhão já da segunda-feira. É. Já tem um milhão. Então, assim... Então, eu acho que esse um milhão vai cair por terra, né? Não vai não. Vai não. Vai continuar. Vocês vão entregar. Vocês vão continuar entregando o dinheiro, tá ligado? Você tem... Cem mil pra botar de capital aqui. E eu te devolvo esse cem mil de... Eu mesmo te devolvo. Não é nem a família que vai te devolver. Pra eu poder comprar fertilizante, nutrientes, essas paradas. Cento e cinquenta ou cem mil. Vai dar pra caralho, tá ligado? Tem. Essa dívida é minha, não. Vou te mandar... Quinhentos aí... Quinhentos eu tô falida. Eu já não tô tendo. Manda cento e cinquenta mil, por favor? Vou mandar cem. Se você precisar de mais, eu te mando mais. Manda cem e dez. Cem. E dez é do seu filho? Cem. E da família? Pra pagar meu carro? Cem. Que agora...